Fala aí galera, fala aí galera, fala aí galera, aqui é o Dimitri com mais um gameplay, bora fazer essa porra que bagueia louco, vamos aqui, vamos, estamos aqui no Point Bank e hoje vamos jogar o Marotão da C5. Vamos jogar o Marotão da C5, coloquei o título de Cedar C5 aqui, de Velocidade de Detonação, né, só pra dar aquela moralzinha na C5, né. Epa, como assim tira trocar lado? Cadê? Onde? Troca de posição, ó. Por que que essa porra já tá ativo? Tá me trolando o game? Caralho, essa porra é horrível, mano, não presta pra porra nenhuma, só sai pra palhar a porra da partida. Mas vamos que vamos, vamos plantar a C5 de terra, então qual é o objetivo, galera? A gente vai fazer a porra do... A gente vai ruxar, vai plantar a bomba, vai jogar uma C5 lá e vai se esconder, quando o cara tiver puu, 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 faz bá. Espero que tenha entendido, mano. A gente vai puu, 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 faz bá. Vamos lá. Vamos que vamos. Isso aqui tá muito baixo. É, agora ficou melhor só. Ou não, não sei. Mas vamos lá, vamos que vamos. A gente vai ruxar aonde? Pegar ação pra onde? Pegar ação pra porra nenhuma, mano. Bora lá aparecer no meio, então. Bora aparecer no meio, dar bala em um aqui. Olha o moleque ali. Peguei o primeiro. Espero que eu não tenha me visto. Acho que não. Ó. Pegar todo mundo no costas já aqui, mano. Ih, maluco. Foda-se você, mano. Foda-se você. Bora plantar aqui, ó. E a gente vai ter que colocar esses C5 em lugares estratégicos. Tipo, aqui em cima, ó. Joga lá em cima, ó. Desgraça. Gruda, porra. Ah, velho. Na moral, era pra grudar lá em cima. Ai! Como o cara chegou ali? Eita, porra. Mas como é que o cara chegou ali? Tinha oito do meu lado, velho. Eu tava despreocupado. Vamos que vamos. Bora pra lá agora. Filha da puta. Caralho, eu tô sozinho, velho. Eu matei um. Caralho, eu tô sozinho. Eu fui. Porque eu sou autista. Ó, tiriririu. Bora colocar a faca de Deus pra gente correr mais, mano. É importante a gente correr mais. Meu time foi todo pra B, não sei porquê. Se bem que... Eu peguei pra onde eu peguei respawn, né, mano? Ué, amigo. Qual foi? Tá com medo de atirar, mano? Se você tivesse atirado antes, você tinha matado. Vai ficar... Ganharam. Boa. Pô, acho que vai ser lavado isso aqui. Será que eu vou ter que jogar o Vira também, mano? Eu acho que eu vou ter que jogar o Vira também, né, cara? Porque, porra... Bora lá, a gente vai aparecer meia de novo e vai matar algum maluco lá, ó. Ninguém. Pô, beleza. Então a gente vem aqui. Vrum, vrum, vrum. Tem ninguém aqui. A gente vai pela base. A gente vai matar os caras que estão ali, ó. Tipo, aqui, ó. Não tem ninguém aqui? Tá lá dentro, então, ó. Não tá lá dentro? Eu vou tomar costas, velho. Já tem cara aqui. Opa. E aí, amiguinho? E aí, cara? Onde é que tem? Need backup. Vem pra cá, ô filha da puta! Beepunt. Bora lá. Tô de C5, mano. Bora lá, dá cover pro Brody. Ninguém aqui. Ninguém lá. Cheguei aqui, ó. C5 ali. Não sei onde eu vou colocar o do C5. Coloca bem ali, vai. Só sobrou ele, porra. Eu tenho que matar alguém na C5, cara. É pra isso que serve o marotão na C5. A gente tem que jogar o C5 em alguém. Eu vou plantar o C5 no pé de alguém, mano. Eu vou plantar o C5 no pé de alguém, né, moral? Me... 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 Aqui eu tô fudido. Me... Aqui eu tô muito fudido. Tô mais um. Mais um dos paranóis. Loco! Porra! Demorei demais, mano. Demorei demais. Demorei demais pra fazer isso. Loco de 12. Ai, que maluco. Hoje ou amanhã? Deixa eu ver. Quem foi que perguntou isso? O Cipriano. Ele tá morto? Não, ele está vivo. Quando ele morrer, a gente fala. Esse moleque aqui, ó. Bora, maluco. Não fica com medo de atirar, não, cara. Você tá pegando errado, mano. Não tá pegando errado. Você tinha que estar encostado lá na direita, velho. Não. Você tava com... Você tava com 100% de HP, cara. Você ficava encostado lá no canto. Ele tinha que entrar mais pra poder dar a porra do tiro, velho. Opa! Ops! Ops! Só vou mandar entrar, né? Que porra! Que isso, nice! Que isso, nice! Sabe pro que isso, nice? Sabe pro Guga Brawl, sabe pro Ray, sabe pro que isso? Sabe pro KVNN God. Nooo... Ele tomou um tiro de Python, velho. Foi um tiro de Python isso aqui, cara. O maluco falou, salve pra esse carroço. Eu morri. Salve pra esse carroço. Salve pro Cipriano. Salve pro Mikael Braz. Salve pro Dragor Chapuleta. Salve pro Petriçu. Salve Portuga. Salve pro Shamoka 1533. Salve pro Reis 70. Salve pro YLoveQGG. Salve pro Pedem. Salve pro Galo Frito BR. Salve pro Galo Frito BR. Eeeeee... Caralho. Claro que acabou bala. E aí, cara? Vou colocar... Será que se pode aqui? Não, não sei. Dá pra colocar no teto? É, acho que não. Tá. Pode ser. Vou sair, que a gente precisa usar C5, né, cara? Porra! A gente vai perder a porra do round agora. Eu confio, mano. Mentira, eu confio não. Você tá todo miado. Só pra esse carroço. Caralho, eu quero usar C5, velho. É, mas eu só se usar C5 de CT. Mas eu falei, não. Eu vou fazer de TR. Porque eu sou uma lenda. Isso foi uma C4 Speed? Eu não sei. Acho que não. Spawn pro ar de novo. E aí, ponte. Faz um maluco só. Vou chegar primeiro de novo. Não vou tirar nem minha, porque eu vou chegar primeiro, mano. Nada. Nada. Eu só me foda, meu irmão. Com vontade de tomar um vinho desse, velho. Eu só me foda, meu irmão. Você não meou, cara. Você meou, moço. Não, ele meou o cara mesmo, velho. Caralho. Opa, vesgoou tudo. Os dois fora. Isso aí já vai dar merda. Olha lá, morreu um. Os dois fora. Por que os dois estavam marcando no mesmo lugar? Igual não vale. Olha, já pode ter alguém dentro do bombe, olha lá. Vai entrar um. Não dá, mano. No mínimo tinha... Olha, já falei que tinha um dentro do bombe já. No mínimo tinha que ficar um dentro e um fora. O de dentro cuidava de quem caísse lá do tubo. E o de fora cuidava de quem fosse entrar. Então que vamos. Caralho, como é que você me viu, seu porra? Tá ali, ó. Ó lá. Aí não. Aí não. Aí não. Não! Ele jogou em cima! Lá... Ah, mano. Ah, cara, não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem, não. O cara jogou... O cara jogou o granão de cima, velho. Como é que você jogou o granão de cima? Ah, velho. Que sacanagem. Não vamos para lá mais, não, mano. Vamos para B, foda-se. Todo mundo só vai ver lá. B-point. Ó, tem oito... Sete B, mano. Sete B, um base. Tomou um tiro de doze para ficar espécie. Ó, o cara ali. Isso, seu arrombado. Usa o CSIC-me mesmo, seu bosta. Cadê? Ele não saiu. Tava miadão, mano. Não podia dar cara para ele, assim. Tá, aqui. Ponta aí, ponta aí, mano. Eu apertei cinco para jogar smoke. Eu apertei cinco para jogar smoke. Eu já tinha usado smoke. Eu não sei, velho. Caralho, que merda, velho. Ah, cara. Nada que dá certo, porra. Eu juro que não foi proposital, cara. Eu apertei cinco e apertei para jogar. Só que aí... Pum, pá. Fudeu. Pum, pá. É, foi para o pôr mesmo, mano. Mano, que caralho, velho. Pô, vou ficar na base... Eita. Bip, ponte. Vou ficar na base de campo esperando alguém, velho. Na moral, eu tenho que explodir o CSIC-me. Eu tenho que matar alguém no CSIC-me, velho. Na moral mesmo, cara. Que porra é essa, velho? Todo mundo ruxando a porra da granada e caiu no meu pé, velho. Não, tá zoando, mano. Na moral, puxa bem aí, vai. Bip, ponte. Pô, sai daí, velho. Deixa eu matar alguém na CSIC-me aí, que não seja eu mesmo, por favor. Eu vou ficar aqui, velho. Ó, o maluco tá vindo, ó. O maluco tá vindo, ó. Que isso, nice. Beleza. O maluco tá vindo, ó. O maluco tá vindo, ó. Filho da puta! Nossa, mano. O Paul no Q explodiu minha CSIC-me, velho. Na moral. Quem explodiu minha CSIC-5, velho? Tomar no Q, na moral, eu ia matar o cara, velho. Só faltou, só faltou mais uma, mano. Mais uma CSIC-5 pra dar dano, velho. Só faltou mais uma CSIC-5 pra dar dano. Filho da puta, você podia pôr da CSIC-5. Aí é foda, mano. Na moral. Opa, que beleza. Sai pro Barbatos Lupus Rex. Pô, é foda. Desanimei, mano. Não é foda. Pô, bora lá, né? Ele não vai ganhar esse round, eu acho. Acho bem difícil de ganhar esse round. Tem uma cara dentro da B, provavelmente, cara. Um dentro da B e uma A, velho. Se eles forem espertos. Então, se eu fosse você... Pô, se fosse eu jogando nessa posição aí, eu já tava morto, ó. Você já viu um, pô. Errou o tiro. Você deu atenção. Chamou atenção pro cara. Se o cara tiver B, você vai tomar costas. Matou, ó. Boa, agora você tá um contra um, mano. Esse maluco deve tá pela B, velho. Sei lá. A não ser que os caras fossem mongóis e tivessem os dois no mesmo lugar, né? Mas agora ele sabe que você tem que plantar, mano. E essa posição é ruim aí. Você vê ele chegando, tá. Ele planta e vê o cara chegando, mas... Quando o cara for defusar, ele vai poder defusar mirando nele, né, mano? É ruim, mas enfim. Beleza. Bom, se entrar pelas portas, tá de boa. O problema é se ele cair, ó. Não fica de boa, mano. Não fica de boa. Não te vê, não te vê. Nossa, God. Então é isso, galera. Não conseguimos... Né. Matar o Nac-5. Ah, não sei eu mesmo, obviamente. Mas espero que tenham gostado, galera. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Comenta o que você achou aí, é nóis. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Prontinho é nóis e... Fui! Prontinho é nóis e...